Então temos aqui as integrais de potências de seno e cosseno. Nesses casos, a gente trabalhou com a integração por partes e chegou nas fórmulas de recorrência, que são essas aqui. Seno de x elevado a n, você pode encontrar, depois de fazer partes, essa fórmula geral. Menos 1 sobre n, seno de n menos 1x, cosseno de x, mais n menos 1 sobre n, integral de seno de n menos 2, diferencial de x. Isso no seno. Cosseno vai ser cosseno de n, cosseno de x elevado a n, vai ser igual a 1 sobre n, cosseno de n menos 1, vezes seno de x, mais n menos 1 sobre n, integral de cosseno de n menos 2 dx. Então aqui tem um exemplo rapidinho, a quinta potência, então a gente sabe que a gente vai reduzir usando a quinta, é só usar aquela fórmula. Então, vai ser 1 sobre 5, cosseno de 5 menos 1, seno de x, mais n menos 1, 4 sobre 5, que é o n. Integral de cosseno, n menos 2, 5 menos 2, 3. Aqui ficou bem fácil. Aqui caiu na mesma questão, na mesma situação, uma potência de seno de x. Eu já fiz aqui para facilitar, já desenvolvi, e ficou este termo. Então, eu vou trazer para cá e finalizar a questão, simplificando ela bastante. Então, 1 quinto, cosseno de x da quarta, seno de x, mais 4 quintos, abro aqui o parênteses, e coloca 1 terço, cosseno ao quadrado de x, seno de x, mais 2 terços, seno de x, mais c. Fazendo a propriedade distributiva, estamos finalizando já. 1 quinto, cosseno de x da quarta, seno de x, mais 4 quintos, vezes este primeiro parcela, vai dar 4, 15 avos, cosseno ao quadrado de x, seno de x, mais 4 quintos, vezes 2 terços, 8, 15 avos, seno de x, mais c. Então, aqui fica a solução. Não tem mais integral, não pedi para desenvolver em outro termo, porque aqui eu posso desenvolver em outro termo. Aqui já tem uma solução para estes casos de integrais de potências de seno e cosseno, ok? Pessoal, aqui nós temos as fórmulas de recorrência, que nós vimos, nós vimos essas duas primeiras, do seno e do cosseno. Observe que no desenvolvimento da expressão, surge uma nova integral, mas o expoente é n menos duas unidades. Então, isso simplifica bastante a resolução. Aqui é a do cosseno, que a gente fez, também, ó, cosseno elevado a n menos 2. Então, nós vamos diminuindo o grau. Não vimos no quadro, mas aqui temos a tangente, que também vai, né, tem uma expressão e subtrai da tangente de u elevado a n menos 2, o que facilita muito a expressão. Algumas funções aqui, trigonométricas, no caso aqui, 1 sobre a tangente, a cotangente, tem o desenvolvimento da expressão e, novamente, aqui, ó, cotangente elevado a n menos 2. O inverso do cosseno, a secante, você tem todo o desenvolvimento aqui, ó, diminuindo aqui a potência e, no final, a integral da secante, em n menos 2. Lembrando aqui, agora, 1 sobre o seno, a cossecante, desenvolvendo ela, você tem n menos 2. Interessante aqui, que todas elas, voltando aqui, o seno, você vai ter uma nova integral com ela e o primeiro termo a multiplicar também é seno. Aqui, no caso, foi seno vezes cosseno. O cosseno, nós vamos também ter que fazer uma nova integral também do cosseno. O primeiro termo aqui também é cosseno. No caso aqui, inverteu é seno, o produto. Tangente, também dá uma nova integral com a tangente. E aqui, a tangente elevada a n menos 1 não foi necessária e tem outra função trigonométrica. Mas observe, seno, seno no começo, cosseno, cosseno no começo, tangente, tangente no começo, cotangente, cotangente no começo, secante, idem, cosecante também. Então, há um padrão aqui, no caso da cotangente, não aparece mais nenhuma função trigonométrica. No caso da secante, aparece a tangente, da cosecante, a cotangente. E finalizo aqui com a 7, que não é trigonométrica, que é 1 sobre u elevado ao quadrado, mais a ao quadrado, elevado a n. Então, aqui nós temos um produto de u vezes u ao quadrado, mais a ao quadrado, elevado a 1 menos n, sobre 2 elevado a a ao quadrado, vezes n menos 1, mais 2n menos 3, sobre, repete aqui o denominador, vezes, aí sim a integral, é muito similar à primeira, e aí só decai aqui, no caso, 1 unidade do expoente. Ok? A gente mostrou as outras fórmulas de recorrência.